E hoje o Diversidade está com mais um convidado especial. É isso aí, o Everaldo Monteiro, grande flautista paraibano, mora aqui em Campina Grande. Everaldo, você é campinense? Sou, meu pai é campinense e eu nasci aqui em Campina Grande, na Prata. Há quanto tempo está na música, Everaldo? Olha, eu desde os 11 anos de idade, já estou com 46, faz muito tempo. E você optou pela flauta logo no início ou teve algum outro instrumento que você... Na realidade, eu, quando era pequeno, eu ganhei um violão de presente, minha mãe. E minha irmã foi quem ganhou uma flauta. E ela começou tocando o violão lá e eu não queria saber do violão, gostei mais da flauta. E hoje em dia, minha irmã toca um violão bom, toca muito bem. Ela e meu irmão também tocam o violão muito bem, todos os dois. Para quem está em casa assistindo agora o Diversidade, a flauta é mais difícil de tocar do que o violão, por exemplo? Não, eu acho que o violão é mais difícil. A flauta é um instrumento que você praticamente só tem a dificuldade na embocadura, que ela tem vários tipos de flauta. O que é a embocadura? Explica para o pessoal que está em casa. A embocadura é a parte onde é projetado o som. O som é como se fosse um... ele se prolonga por todo o corpo do instrumento. Todos os instrumentos são assim. E você vai só diminuindo o comprimento de onda, o lambda, e vai dando as notas que você está querendo. Então, música, combinação de sons. Você vai só combinando os furinhos e vai saindo as notas. Uma outra dúvida técnica. Essa flauta que você está utilizando, ela tem um nome especial? Tem, é uma flauta transversal, uma transversa. O pessoal chama de transversa. Ela... Flauta, eu costumo dizer que é o instrumento que tem a maior variedade de instrumentos. Eu acho que, de modalidade, é a flauta. Porque tem flautas que foram descobertas há 60 mil anos, antes de Cristo. Nossa, eu não sabia. É. Tem flauta no Peru que é até proibida, porque ela é feita com osso, né? Osso humano. E muitas vezes, quando começam a tocar, é uma onda de suicídio na cidade. Nossa. É, aí é proibida. Tem flauta que são proibidas. Então, tem uma variedade... Essa aqui também, essa é uma flauta peruana. Onde, no grupo que a gente toca, no cantandino... Certo. Eu toco. No cantandino, a gente toca umas flautas que é conhecida também como flauta de pan. É tanto que, na mitologia grega, já tinha o deus pan, que tocava a flauta. Exatamente. Tá entendendo? Então, a gente não vê um deus na mitologia grega, sei lá, tocando violão. Mas vê, toca na flauta. Mas flauta você vê. Como é o som dela, Everaldo? Esse aqui, ó. Muito bonito. É conhecido também como flauta de vento. O pessoal no Peru, na Bolívia, chama de flauta de vento. Porque eles, é como se fosse, se assemelha ao som do vento, né? Que, na realidade, é como se fosse uma flauta dessa, cada uma com tubinho. Mas o princípio é o mesmo. Certo. E aí vai a habilidade do flautista de executar... E acertar, anote no lugar certo. Ok.